E aí galera, cheguei! Professor André Assinari aqui mais uma vez pra gente falar agora sobre introdução ao magnetismo só que esta aula agora é pancadaria, cara é resolver exercícios, tá? Porém, antes de começar a resolver alguns exercícios sobre tudo isso que a gente já estudou sobre magnetismo deixa eu te falar uma coisa o que o imã atrai? O que é atraído por imã? Fica aí a pergunta Povô, o que é atraído por imã? Quando você pergunta isso pras pessoas em geral elas vão responder o seguinte, ó Metal Metal é atraído por imã Tá certo isso? Não Não está certo isso Por quê? Se você tiver um imã e você tiver a sua aliança de ouro 38 quilates olha só A pessoa nem existe isso aí É, pois é Enfim Daí você pega a sua aliança de ouro você vai ver que o ouro não é atraído por imã você vai ver que o cobre não é atraído por imã você vai ver que o alumínio não é atraído por imã Então, quando você fala Ah, metal é atraído por imã Cara, tá errado Tá errado Agora, o que é atraído por imã? Anota aí pra mim Isso aqui, ó Esses são os materiais que são atraídos por imã Esses três aí Fecone, professor Isso, fecone O que é isso? Aqui, ó Ferro Cobalto E níquel Lembrando CO é cobalto Cobre é CO, né? É CU, né? É CU É ferro, cobalto e níquel Fechou? Lembre-se desses três materiais Povô São três materiais que são atraídos por imã Então, se tem algo que é atraído por um imã Ou ele tem um desses três materiais Ou ele é feito por uma liga metálica Que tem um desses três materiais Fechou? Então, por exemplo O aço, professor O aço é atraído por imã? Sim Não existe o elemento químico aço Aço é uma mistura É uma mistura de dois metais Dois metais não Mas é uma mistura entre ferro e carbono Tem ferro no aço? Tem Logo, ele é atraído por imã Fechou? Então, se algo é atraído por imã Quer dizer que tem um desses três caras lá dentro Ou ferro ou cobalto Ei, não confunda Cobalto ou níquel E daí, povo Começa a ficar algumas coisas interessantes aí Por exemplo Você tem a terra vermelha Então, você tem muito lugar Aqui pelo Brasil e afora Que tem uma terra mais avermelhada E aquela terra mais avermelhada Você pode fazer esse teste aí Ou se você mora em um lugar que tenha Você pega um pouquinho daquela terra Mais avermelhadinha e tal E você leva pra casa E aí você coloca um imã pertinho Daquela terra Você vê que aquela terra vai ser atraído por imã Pessoal, por quê? Porque aquela terra mais avermelhada Ela tem ferro nela Logo ela é atraída por imã Sacou a ideia? E deixa eu te falar mais Não, peraí, peraí Antes da gente começar a resolver o exercício Deixa eu te falar mais uma coisa Quando você faz tatuagem A tinta da tatuagem A ideia é o seguinte É você pintar Quando você faz tatuagem Pra quem não tem aí Você pintar A derme Que é a camada mais interna aqui da tua pele Então tem a epiderme Tem a derme lá embaixo Então você pinta a derme Com tinta, de fato E essa tinta muitas vezes tem ferro Então a tinta vermelha, por exemplo Tem ferro lá Isso quer dizer que Pessoal, se eu colocar o imã aqui Eu vou ser atraído por imã Não Porque não A não ser que seja um imã Megazord de grande Só que faz diferença, por exemplo Quando você vai fazer uma ressonância magnética Já vou falar? Ressonância magnética Aquele tubão Pra você localizar aí Pra quem assiste Grey's Anatomy Tem aquele tubão lá Que a pessoa fica deitadinha E daí ela não pode se mover E você entra lá Beleza Aí você fica lá meia hora Quarenta minutos E quando você vai fazer um exame desse O médico Ou quem estiver responsável Ele pede você tirar tudo de metal Tirou tudo de metal Não precisava ser tudo de metal Enfim Tirou tudo de metal Daí você entra lá Beleza Agora Aquele exame funciona com campos magnéticos É imã, cara É imã oscilando, basicamente É campo magnético oscilante Só que imagine que você tem uma tatuagem E a tatuagem tem ferro na tinta E aquela tinta vai ficar assim, ó Lá dentro Vai ficar oscilando Só que isso aqui, povô É calor Então pode acontecer queimadura Pra quem tem tatuagem E vai fazer exame de ressonância magnética Olha que lideira Tem gente que tatua Dentro do olho Enfim Não vou falar nada disso Mas tem gente que tatua Dentro do olho Esse cara não pode fazer Um exame desse tipo Por quê? Porque daí se queimar Queimou Ficou cego Acabou Então vale a pena? Não sei Enfim Tá Beleza Sabendo disso Vamos voltar aqui Pra Aurora Boreal Lembre-se como funciona Mas vamos logo direto Pra nossa questão Povô A questão Primeira que eu vou fazer Nessa aula de agora É a questão 2 O DH Abre lá pra mim Tenta resolver essa questão Depois a gente conversa Tá? Questão 2 DH fala o seguinte Um imã Em forma de barra Com seus polos norte e sul É colocado sob Uma superfície coberta Com partículas de limar de ferro Fazendo com que elas se alinhem Segundo seu campo magnético Beleza Se quatro pequenas bússolas Um, dois, três e quatro Forem colocadas em repouso Nas posições de casa na figura No mesmo plano que contém a limalha Suas agulhas magnéticas Orientam-se segundo as linhas de campo magnético Criado pelo imã Show! O que ele tá falando aqui? Ele tá falando que se você colocar uma bússola Em qualquer ponto aqui Essa bússola vai se alinhar Pelas linhas de campo do imã Fechou? Tudo bem? Beleza Lembrando que a bússola é o que? A bússola A gente representa Assim Eita, peraí A gente representa assim E ela é uma agulha imantada Pô, uma agulha que é o imã A parte pintadinha é o norte A parte não pintadinha é o sul Beleza? Tá Desconsiderando o campo magnético terrestre Legal E considerando que a agulha magnética De cada bússola Seja representada por uma seta Que se orienta na mesma direção No mesmo sentido Do vetor campo magnético associado Ao ponto em que ela foi colocada Assinale a alternativa Correta Para as configurações das agulhas No ponto um, dois, três e quatro Povô, só pra treinar Vamos lá Eu tenho o imã em bar Polo norte e polo sul Certo? Beleza Como que é o campo magnético de um imã em bar? Sai do norte e vai para o sul Sai do norte e vai para o sul Sai do norte e vai até o mais infinito Volta lá pelo menos infinito E vai pelo sul Show! E daí o que ele pede? Ele pede um ponto um, dois, três e quatro Então é isso aqui Ponto um vou colocar aqui Ponto dois é aqui Ponto três é aqui Ponto quatro é aqui Certo? E essa linha de campo está vindo para cá Lembre-se e vindo para cá Sai do norte e vai para o sul Quando eu colocar a bússola lá Ela vai se guiar pelas linhas de campo Ponto um vou Vai se guiar pelas linhas de campo Então a minha bússola Quando eu colocar aqui Ela se alinha Com a linha de campo Então o dois está voltado para cá Parte norte voltada para a parte sul E parte sul voltada para a parte norte Porque o norte atrai o sul E o sul atrai o norte Fechou? Tudo bem? Beleza Aqui no quadro Coloquei a minha bússola aqui Também vai se alinhar Neste sentido aqui Beleza prof? E aqui no ponto um? Aqui no ponto um A linha de campo está indo para lá Então ela se alinha Neste sentido aqui E no ponto dois A linha de campo também está indo para lá Então ela também se alinha Neste sentido aqui E daí você só tem que procurar Qual alternativa eu falo isso aí Um, dois, três, quatro Nessa sequência Então um está para lá Dois está para cá Um para lá, dois para cá Letra C A três está para lá E a quatro está para cá Fechou? Letra C está certinho Confere? Beleza? Então essa dois DH Bum! Está feita Mais uma Vamos lá Questão extra Questão extra? É uma questão extra aí para você Dá pause e tenta resolver Essa questão aí para mim Vou apagar isso aqui por enquanto E vamos lá Essa questão Ela vai falar o seguinte para você Podemos dizer que a Terra E a agulha de uma bússola Comportam-se como barras de imas Que possuem polos magnéticos norte e sul Na figura a seguir O polo norte magnético E... Polo norte magnético Da agulha da bússola Aponta de forma aproximada Para o polo norte geográfico Isso a gente já conversou Polo norte magnético Aponta para o norte geográfico Por quê? Porque lá na Terra Tem um sul magnético Lembra disso? Então lá no norte geográfico Tem um sul magnético Logo o norte da bússola Vai apontar para lá Porque lá tem o sul magnético Então o norte é atraído pelo sul Tá Desta forma Podemos concluir que Letra A O polo sul magnético da agulha Aponta para o polo norte geográfico terrestre Não Polo norte magnético da... Eu sei que parece meio confuso aqui Cara, mas é muito simples O polo norte da bússola Aponta para o norte da Terra Por quê? Porque lá tem o sul magnético Acabou É isso Ponto Zé Fini Letra B O polo sul magnético da agulha É atraído pelo polo sul magnético da Terra Sul com sul Não faz sentido O polo sul magnético da agulha Aponta para o polo sul geográfico Opa Daí fechou Aproximadamente Por quê? Porque lá tem o norte magnético Então a letra C está correta Mas vamos ver as outras Só para alinhar ali O polo norte magnético da agulha Aponta para o polo sul geográfico Não O norte da agulha aponta para o polo norte da Terra E os polos magnéticos da agulha São atraídos pelos polos magnéticos terrestres Da mesma denominação Não É oposto se atrai e iguais se repelem Então essa aqui Letra C de cachorrão está correta Show? Beleza? Massa Mais uma, mais uma, mais uma Olha essa questão que legal Extra 2 Uma questão do X-Men Já assistiu esse filme? X-Men Apocalipse? Fica a dica aí Para estudar física Fala aqui Vou estudar física do filme É isso aí Ó O título de X-Men Apocalipse Não se refere apenas ao vilão do filme Com fome de poder Mas também A grande quantidade de destruição Que será mostrada nas telas Olha que questão doidona, né? Despertando depois Despertado depois de milhares de anos O antigo mutante Apocalipse Acredita que o mundo Precisa de um recomeço massivo E com a ajuda de seus quatro cavaleiros Magneto Tempestade Pissiloc E Anjo Irão iniciar uma aniquilação épica Que questão que é E cabe aos X-Men Ai meu Deus Cabe aos X-Men Incluindo Charles Xavier Mystic e Mística Parar a carnificina Mas os heróis tem seu trabalho interrompido Pois os quatro cavaleiros São impregnados de poder Por terem se juntado ao time do vilão Então tá aí uma questãozinha legal aí do X-Men Beleza Mas qual que é o comando da questão, professor? Calma que ele já vem Peça-chave deste filme Magneto É um personagem criado em 1963 E publicado desde então Pela editora Marvel Comics Marvel Comics Ele é um mutante Com enormes poderes de manipulação de campo magnético Sendo um dos mais poderosos mutantes do universo Marvel Beleza? Imagine que Magneto tenha manipulado o campo magnético do seu próprio corpo Então já que ele tem esse poder de manipular campos magnéticos E é por isso inclusive que nos filmes Você não pode usar arma com Magneto no caso Arma normalzinha Porque arma normalzinha é metálica, tem ferro Logo você tem que usar arma de plástico Ah, por isso, ah, muito legal, professor Tá, voltando É onde que eu tava Imagina que Magneto tem manipula Do seu próprio corpo A ponto de transformá-lo no ímã Então ele transforma o corpo no ímã Humano Como seu polo norte magnético localizado em sua cabeça Uma bússola é então colocada no ponto A Em frente a Magneto Povó, se liga Então eu tenho o Magneto aqui Que é, virou um ímã Com o polo norte na sua cabeça Certo? E, quer dizer que este campo magnético Criado pelo magnético Ele sai do norte e vai para o sul Sai do norte e vai para o sul Tá aqui Sai do norte e vai para o sul Fechou? Daí o que ele pede? Eu quero colocar uma bússola aqui no ponto A Sabendo que o vermelho da agulha Corresponde ao polo norte da bússola Qual alternativa melhor representa a orientação da agulha? Povó, pessoas desavisadas O ponto A está aqui Pessoas desavisadas Fazeria essa questão fácil Por quê? Porque apontaria o polo norte da bússola para cá Mas não A bússola segue a linha de campo E a linha de campo neste ponto Está indo para baixo Sai do norte e vai para o sul Se está indo para baixo Quer dizer que Aqui, a minha bússola vai se alinhar desta maneira Ela vai estar para baixo Letra C vai ser a resposta Sucesso? Beleza? Então, está aí Letra C na questão do magnético dos XB Questão muito legal Fala a verdade Dei até vontade de assistir o filme agora Beleza E eu deixo esta aqui para você Povó Tenta resolver essa questão Questão tranquilinha Tranquilinha Só para você ver aquele negócio Qual que é imã, qual que não é imã Se não é imã Pode ser uma barra de ferro Ou cobalto Ou de níquel Que também é atraída Então, só na lista a questão para mim E é isso Fechou? Tudo bem? Beleza Professor André Aspica por aqui Até a próxima Tchau! Tchau!